Tá caralho, tá caralho, tá demais, hein, tá demais, hein Que isso, que isso, paredão DT Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar as lixinhas, não precisar de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Mudado na moto e já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar as lixinhas, não precisar de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Mudado na moto e já tá esquematizado Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um canto bem remoto, vai Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um canto bem remoto Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um canto bem remoto Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um canto bem remoto E aqui não tem tempo ruim, olha eu sou tentação Pra pegar as lixinhas, não precisar de muito não Só andar bem trajado, bem perfumado Mudar na moto e já tá esquematizado Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Mudar na moto, bebê, mudar na moto E eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Mudar na moto, bebê, balança, pô E eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Mudar na moto, bebê, mudar na moto Que eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Pô Vitor, não é que a gente vai levar ela pra dentro do mar É pra um lugarzinho exócito É o pizinho mais diferente do Brasil, papai